O guarda-roupa é uma coisa genial. É uma mulher muito calorenta. Tem muito calor. Ainda estou naquela fase quando olho ao espelho. Pergunto-me, ui, quem é esta? Ah, sou eu. Ah, pois. Já não estou habituada a ver-me loira. Lá nas parturas, ela é, olha, amor, é só vê-la. Ainda estou tímida, ainda tenho um bocado de vergonha, tenho medo de estar a fazer a mais e depois cair no ridículo. Uma das mais fortes que eu vi, se não a mais forte. Uma das mais fortes que eu vi, se não a mais forte. Uma das mais fortes que eu vi, se não a mais forte. Ainda estou tímida.